Olá Marcos, tudo bem? Aqui é o Jorge Azevedo, de Maravilhas, Minas Gerais, conhecido aqui numa cidade como Jorge Antenas, né? É só fazer esse vídeo aqui pra te mostrar o brinde que foi me enviado aqui, que eu participei da live ao vivo do canal Marcos Antenas, né? E fui presenteado com esse brinde, e aqui está, chegou tudo certinho, vamos abrir aqui, já tinha adiantado um pouco aqui, não demorou muito o vídeo. Então tá aqui, né? Essa câmera aqui da Aquarius, né? Parece ser uma excelente câmera, tudo certinho, vamos abrir aqui e mostrar aqui o conteúdo aqui dentro. Então tá aqui, ó, né? A câmera, tudo certinho, tudo bonitinho. Estou feliz demais de ter sido presenteado e agradecido a todos aí. Obrigado então Marcos, obrigado a Vânia por ter lido meu comentário e ter mandado o brinde pra mim, ter me escolhido, obrigado. E obrigado. E obrigado ao Marcos, seus parceiros, é isso aí. Eu estou muito feliz, obrigado a um beijo, um abraço a todos e vamos rasgando que eu vou costurando. Valeu!